Nananananananananananananananananananana Hã? E aí, o que tu acha? Tem que ser assim a melodia, né? E aí, LK? Faz assim então, ó Então vai Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat Autenticado Nanananananananananananananananananananana Mesmo se eu quiser, eu não vou ligar pra meter uma mala O que ela fez, eu virei freguês, mas não pega nada Se me convidar pra eu tomar um café, tem que ser sem roupa Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Eu tô muito louco de saudade da malvada Era só sentada Além de boa na cama, é faixa frita na porrada É só pancada Eu tô muito louco de saudade da malvada Era só sentada Além de boa na cama, é faixa frita na porrada É só pancada Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat Autenticado Nananananananananananananananananananananananananananananananananananana Mesmo se eu quiser, eu não vou ligar pra meter uma mala O que ela fez, eu virei freguês, mas não pega nada Se me convidar pra eu tomar um café, tem que ser sem roupa Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Eu tô muito louco de saudade da malvada Era só sentada Além de boa na cama, é faixa frita na porrada É só pancada Eu tô muito louco de saudade da malvada Era só sentada Além de boa na cama, é faixa frita na porrada É só pancada Era 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 só pancada